Olá, querido jovem! Pronto para mais um estudo da lição e a parte de quarta-feira traz algumas perguntas para nós refletirmos sobre a nossa vida. Será se estamos planejando a nossa vida espiritual? Será se estamos planejando a nossa vida secular? A verdade é que se de fato queremos crescer cada vez mais em sabedoria e em graça diante de Deus, precisamos fazer um plano qual horário que nós iremos estudar a Bíblia, qual momento nós iremos ter uma comunhão profunda de oração com Deus. Eu, por exemplo, nesse momento estou estudando provérbios, quero aprender mais sobre esse livro para que eu possa obter cada vez mais sabedoria. Em relação à nossa vida secular, se nós queremos alcançar aqueles tão sonhados e almejados lugares, precisamos nos planejar diariamente, estudarmos as áreas em que nós queremos crescer e nos desenvolver. Se de fato nós queremos crescer em todas as áreas de nossa vida, precisamos ter planejamentos claros e metas. Antes de dormir, nós já precisamos saber o que nós iremos fazer no dia seguinte. Vai acontecer daquela forma como nós imaginamos, lógico que não, imprevistos acontecem, mas a possibilidade de sermos assertivos aumenta gradativamente quando nós traçamos um plano e escrevemos, seja em um papel ou no nosso próprio celular. Para quem trabalha em prefeituras, estados, nós iremos entrar aí em um feriado de três dias. Você já planejou o que você irá fazer nesses dias? Eu já coloquei tudo no meu celular. Eu quero aprender ainda mais sobre provérbios. Quero treinar pesado porque eu tenho algumas metas a bater. Além disso, quero estudar sobre algumas áreas que eu preciso me desenvolver. Já planejei tudo e já coloquei nas mãos do Senhor. E você, já planejou o que você irá fazer nesse feriado? Que eu e você possamos refletir sobre isso. Aqui na lição tem algumas passagens para lermos, estudarmos e refletirmos sobre o que fala cada uma delas. Logo após, tem uma perguntinha que fala o seguinte. Qual é a relação das passagens com o texto-chave de Êxodo 16 da lição desta semana? Se nós observarmos bem todas essas passagens, Tanto as deixadas na lição, como a do texto-chave, toca na questão de obediência a Deus e da importância de saber a hora de trabalhar e a hora de descansar. Se fôssemos resumir em duas palavras-chave, todas essas passagens, no geral, está falando sobre obediência e planejamento. Já a segunda perguntinha fala assim. Que dica você daria a alguém que está começando a conhecer o sábado e deseja passar a guardá-lo? A dica que eu dou é confiar plenamente no Senhor e decidir desde já em seu coração em ser obediente a Deus em todos os mandamentos. Inclusive, na guarda do sábado, custe o que custar, sim, Deus lhe dará honra e enviará os livramentos e as provisões necessárias. Quando nós, de fato, honramos e obedecemos a Deus, Ele também traz honra para nós. Que hoje a minha e a sua decisão seja essa, de permanecermos fiéis ao Senhor, custe o que custar, e Ele, sim, entrará com o seu impossível e trará as provisões necessárias e os livramentos. Vamos orar? Querido Deus, obrigada porque o Senhor é um Deus de amor e de misericórdia, um Deus que cuida de cada detalhe de nossa vida. Ensina-nos a confiarmos plenamente no Senhor e a sermos fiéis ao que possamos lhe obedecer sempre. Custe o que custar, porque o Senhor ama um coração fiel e obediente. Esteja conosco durante este dia e também durante toda a nossa jornada aqui nessa terra. Que possamos ser seus representantes verdadeiros. Que as pessoas possam olhar para nós e sentir que nós lhe conhecemos. Pedimos isso e desde já agradecemos no doce nome de Jesus. Amém! Que o Senhor possa lhe dar uma quarta-feira abençoada em um feriado maravilhoso, cheio de planejamentos executados. Tchau, tchau e até o próximo vídeo!